Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de história. A gente vai iniciar com a correção, tá? A correção vai ficar passando na tela pra vocês, certo? Vai ser de um modo bem diferente do que a gente tá acostumado, né? A tia sempre vai lendo, né, as questões passando pra vocês, mas nesse vídeo, né, e na verdade a partir dessa semana a gente vai começar a fazer diferente, né, as questões das correções. Eu vou tá passando as correções pra vocês, vai tá aparecendo na tela e vocês vão pausando e conferindo, né, à medida que vocês acharem que tem necessidade, tá certo? Então vocês podem ir conferindo, tá bom, as questões, tá? Então agora vai iniciar as correções das atividades anteriores, né, primeiramente sobre as revoltas e vocês vão acompanhando o que vai passando pra vocês, tá certo? Então vamos iniciar a correção. E aí E aí E aí Vocês acabaram de acompanhar a correção, certo? Agora a gente vai iniciar o conteúdo da aula, né, que hoje nós vamos falar sobre do Reino Unido ao Império, tá? Temos outros conteúdos em seguida, né, mas todos vão ser ali relacionados a esse período, né, do Império, né, que nós vivemos aqui no Brasil, certo? Então continuando aqui, nós temos logo no comecinho falando que Ali no século XIX, né, tropas francesas invadiram Portugal devido a esta invasão, a família real portuguesa mudou-se para o Brasil em 1808 Sendo assim, a sede do governo da metrópole foi transferida de Portugal para a cidade do Rio de Janeiro Com a família real vieram muitos funcionários da corte como ministros, conselheiros e juízes Porém, todo o trabalho braçal continuou sendo pelos escravos, né? Como vocês estão vendo, né, devido a essa invasão que ocorreu em Portugal através das tropas francesas Os reis, né, a rainha, a família real inteira de Portugal Veio para o Brasil e trouxeram várias pessoas juntos com eles, né? Mas, ainda assim, aqueles que os serviam, né, que faziam todo o trabalho Eram os escravos, no caso, os negros que eram trazidos da África, né, eram escravizados aqui E aqui falando sobre a transmigração da família real O seguinte, que a vinda da família real para o Brasil é conhecida historicamente como transmigração da família real A mando do rei português, muitos fidalgos tiveram que ceder suas casas para a instalação da corte portuguesa O selo real era colocado nas portas e ninguém podia contestá-lo Os habitantes tinham que se retirar O príncipe regente governava Portugal, substituindo sua mãe, Dona Maria I Que havia ficado louca para melhor governar Dom João tomou uma série de medidas para o Brasil Entre elas, a extinção da colônia, elevando a categoria de Reino Unido ao de Portugal Certo? Então, foi nesse período, né, que a gente tá vendo aí que saiu, né, da categoria de colônia E passou a ser considerada, né, um reino, né, só que, né, de que ser considerada por quê? O Brasil continuou tendo, né, comportamento de colônia, né, eles exploravam o Brasil ainda como uma colônia, né Então, era mais do por nome, era mais por status de chamar de reino, né, do que mesmo por ser um reino, tá? E aqui, né, falando um pouco mais Inicia-se, portanto, a época em que vivemos junto ao Reino de Portugal, né Podendo Dom João observar muitas necessidades em nossas terras Com o falecimento de Dona Maria I, Dom João tornou-se o imperador do Reino de Portugal Com o título de Dom João, é, Dom João V Quinto não, desculpa, sexto Dom João VI, tá? E aqui tá falando um pouco mais, né, que depois que as tropas napoleônicas, né, no caso as tropas de Napoleão Que era quem governava a França na época, é, deixaram Portugal Depois que essas tropas saíram de Portugal Dom João VI, ele teve que retornar à corte da Europa, né Pra reassumir as terras, no caso Portugal, né Assim acontecendo, deixou aqui no Brasil seu filho, que é o Dom Pedro, né, como príncipe regente, tá? Nossa história passou, portanto, a tomar novos rumos com a saída da família real Iniciando-se o período, né, do Brasil Império Poucos anos depois do retorno de Dom João VI para Portugal Então a gente até já viu um pouco disso, acredito, se não me engano, na história do Ceará Que falava um pouco sobre esse momento em que o Brasil estava no Império, né É, que esse Império aconteceu justamente na saída de Dom João VI Quando ele retornou a Portugal, certo? Pra reassumir o seu trono e deixou aqui o seu filho, né E aí muitas coisas aconteceram nesse período e a gente vai entender Uma delas foi inclusive a Independência, tá? Então a gente vai entender um pouco mais sobre a Independência ali na página 144 a 146 Então na página 144, né, começa dizendo o seguinte Que após o retorno da família real, o Brasil continuou como o Reino Unido ao de Portugal Por mais 15 anos Os políticos portugueses, entretanto, pretendiam transformar o Brasil novamente em uma simples colônia Governava o Brasil em nome de Portugal o príncipe herdeiro, né, Dom Pedro I Os portugueses, contudo, exigiram retorno a Portugal Os partidários do príncipe pediram que ele permanecesse no Brasil E ele atendeu ao pedido em 9 de janeiro de 1822 Data que ficou conhecida, né, desde então Como o dia do fico, por causa da resposta positiva de Dom Pedro, né E aí essa foi a resposta dele, ó Que ele diz o seguinte Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação Estou pronto, diga ao povo que fico Né, então por isso que esse dia foi conhecido como o dia do fico Nessa época Havia entre os brasileiros Uma campanha política para que o Brasil Ficasse independente de Portugal O mesmo, Dom Pedro, cada vez mais irritava-se com as ordens vindas de lá No dia 7 de setembro de 1822 O imperador retornava de Santos Quando recebeu, enviada pela Iperatriz Dona Leopoldina, sua esposa A notícia de que Portugal havia anulado várias de suas medidas em relação ao Brasil Muito contrariado, Dom Pedro deu um grito do Ipiranga Erguendo sua espada e dizendo Independência ou morte Então foi a partir desse acontecimento, né Desse dia 7 de setembro de 1822 Foi que nós tivemos a famosa independência do Brasil, né Que foi esse mar quando Dom Pedro Gritou as margens do rio Ipiranga na independência ou morte Por isso nós comemoramos todo dia 7 de setembro a independência do Brasil Foi a partir desse momento em que o Brasil começou a se afastar Ia ser independente total de Portugal, tá? Mas vamos ver aqui, né? Continuando Desvendando os mitos do quadro de Pedro Américo, né? Vamos entender o que é isso As mulas As mulas eram muito mais adequadas para subir a Serra de Santos E era esse transporte de Dom Pedro e de boa parte de sua comitiva Então, ó, esse aqui está retratando aquele quadro Deixa eu só voltar aqui para vocês conseguirem entender Esse quadro aqui, ó, tá? Esse quadro aqui é o quadro que representa O momento da independência, né? O momento em que Dom Pedro aqui, ó, levanta a sua espada E grita independência ou morte Então, aqui está explicando um pouco sobre esse quadro, né? A gente tem ali as mulas, né? No caso, as mulas, é Que está dizendo aqui que não se usava cavalos Se usavam mulas, né? Porque elas eram mais adequadas para subir na Serra Até aqui está falando sobre as testemunhas, né? A comitiva era menor que a retratada Assim como a guarda de honra que esperava Dom Pedro Mais à frente Perto de uma venda Quando ele recebe as cartas, né? Do Rio e proclama a independência Estaria com oito pessoas Entre eles os Alferes Canto Alferes Canto e Melo E o padre Belchior de Oliveira A guarda não teria mais do que 15 integrantes Então, outro mito que está sendo tirado aí, né? Que ali naquele quadro mostra várias pessoas com ele Mas, na verdade, né? Existiria ali mais ou menos umas 15 pessoas Ali na comitiva junto com Dom Pedro O quadro A obra de 1888 respeita a geografia Embora o riacho estivesse cerca de 400 metros mais distante E respeita também as roupas, né? Mas agrega personagens, né? Inclui personagens Como o carreteiro E foca o segundo brado A legenda do quadro não coincide com todas as figuras da cena adaptada O grito A única cena de ligeira pompa Com as espadas ao céu Foi o chamado segundo brado, né? Do Ipiranga No primeiro, pouco antes Dom Pedro Deu sinais de indecisão E não exclamou independência Então, esses são alguns dos mitos, né? Que estão sendo retirados aí desse quadro, tá? Prosseguindo falando mais sobre essa história Esse momento da independência Esse momento foi conhecido como O grito do Ipiranga Ou o grito da independência Porque aconteceu às margens do rio Ipiranga Próximo a São Paulo Onde, reunindo sua comitiva Dom Pedro Tornou o Brasil independente de Portugal Nosso país se tornou uma monarquia E Dom Pedro I Foi o imperador constitucional Após a independência do Brasil Dom Pedro I Reinou por nove anos Mas em 1831 Por conta do falecimento Em 1826 De Dom João VI Seu pai Teve que lutar Por seus direitos Em relação ao trono português No Brasil Na luta pela independência E na organização Do primeiro governo imperial Foi muito importante O trabalho de José Bonifácio De Andrada e Silva Considerado O patriarca da independência Quando Dom Pedro I Retornou a Portugal Deixou o império do Brasil Do Brasil Seu filho Que é o príncipe regente Dom Pedro de Alcântara Com apenas cinco anos de idade Aos cuidados de José Bonifácio Tempos depois Dom Pedro de Alcântara Reinou no Brasil Com o título de Dom Pedro II Aqui tem mais uma observação Diz que nós brasileiros Tivemos portanto Dois imperadores Entre 1822 e 1889 Continuando Aqui vocês vão encontrar O hino da independência É legal vocês darem uma lida Ver como é Nesta página Aqui na página É a última página No caso a página 146 Vocês vão ter o hino da independência E a gente continua falando agora Sobre a imigração Na página 150 A 152 E aqui na página 150 Diz que cerca de 4 milhões De imigrantes europeus Desembarcaram no Brasil Por volta de 1820 Eles seguiram Para diversas localidades Desde a Amazônia Até os campos Do Rio Grande do Sul Em cada lugar Para onde foram Tiveram que se adaptar Aos costumes locais Para se entender O que é imigração É preciso compreender O que é migração Então vamos A gente viu isso em história Não sei se vocês lembram No primeiro bimestre Sobre migração e imigração Mas vamos retomar aqui Para a gente relembrar Migração É o deslocamento De pessoas De um país Ou região Para outro lugar Falando-se De um povo Ou uma grande Quantidade de gente Podemos dizer Que é um movimento Migratório Quando passamos A residir Em terras estranhas A nossa terra natal Somos imigrantes Então quando eu passo A morar numa terra Que não é a terra Que eu nasci Eu sou imigrante Já quando deixamos Nossa terra natal Tornamos-nos Emigrante Em relação a ela Certo? O movimento migratório No Brasil Aconteceu a partir Do governo português Quando em 1808 Foi permitida A concessão De terras para estrangeiros Que deixassem Se instalar No Brasil Dez anos depois Chegaram os imigrantes Sem famílias Da Suíça Que se instalaram Em Nova Friburgo No Rio de Janeiro O objetivo do governo Era povoar o Brasil Que era pouco explorado Principalmente Na região sul No período imperial Quando reinava Dom Pedro I Entre 1850 A 1870 Muitos europeus Imigraram Para o Brasil Na esperança De enriquecerem Nas fazendas de café Com o objetivo De trabalhar aqui Chegaram Alemães Suíços E belgas Estimulados Pelo senador Vergueiro Estava estabelecido O sistema De parceria Em torno Do lucro Mas não Deu certo Vamos continuar Aqui para entender O que não deu certo A tentativa Da época Se deu Pela percepção De que a escravidão No Brasil Não duraria Para sempre O próprio governador Tratou de incentivar A imigração europeia Promovendo as propagandas Na Europa Com promessas de trabalho Terras e oportunidades De enriquecimento O governo Precisava de pessoas Para trabalhar Nas lavouras Assim Muitas etnias Também migraram Para o Brasil Como os italianos Portugueses Alemães E espanhóis Então Principalmente No sul do Brasil Instalaram-se Muitos colonos Assim chamados Porque faziam colônias Eles formavam colônias As colônias Do sul Deixaram sua marca Com suas construções Tipicamente europeias Quem chega hoje Ao sul É capaz de constatar A importância Dessas colônias Conservadas Pelos descendentes E fundadores Inicialmente Os colonos Recebiam Uma pequena propriedade Onde deveriam Produzir gêneros Alimentícios Para abastecer As províncias Da proximidade Originam-se Assim Muitas cidades Dos estados De Rio Grande do Sul Do Paraná E de Santa Catarina Graças Às ações Graças À ação Dos imigrantes O Brasil Hoje tornou-se Não O Brasil Hoje tornou-se Não só Um grande Produtor De café Mas de muitos Produtos agrários Como uva Cacau Frutas tropicais De várias espécies Verduras E flores Estes últimos Estimulados Pela tecnologia Dos povos orientais Principalmente Do povo japonês Ali no século XX O Brasil Sempre foi Uma terra De esperança Para muitos Povos E por esse motivo Também russos Poloneses Ucranianos Húngaros Holandeses Sírios Libaneses Judeus Japoneses Chineses E muitos Outros Vieram Para nossas Terras Esse movimento Migratório Permitiu ao Brasil No século XXI Tornasse um país De grande Congraçamento Entre os povos Do mundo Então como vocês Estão vendo A gente sempre fala Sobre essa questão Do Brasil Ter muita miscigenação Que é essa mistura De raças Mas vocês estão vendo Tanto de pessoas Tanto de etnias Que veio para o Brasil Com essa promessa De ter emprego De ter terras Então o Brasil Sempre foi Passado como Essa terra de esperança Muitos povos Vieram para cá Isso originou Muita miscigenação Hoje em dia A gente tem Muitas pessoas Miscigenadas É muito difícil Encontrar Na verdade Acredito que não Se encontram Pessoas puras No Brasil Aqui está falando Sobre um espanhol No bairro do Braz Vamos ver O que é isso aqui Nesse relato O médico e escritor Drauzio Varela Nos conta um pouco Da história Do seu avô Imigrante espanhol Que veio para a cidade De São Paulo Como outros estrangeiros Meu avô foi morar No Braz Bairro industrial Perto do centro Onde havia duas estações De trem E uma hospedaria Para receber imigrantes Comprou uma carroça Para entregar mercadorias E meteu a cara No trabalho Saia de manhã No escuro E voltava Noite alta Depois de dar banho No cavalo E alimentá-lo Ele recebia Tantos pedidos Que precisou De mais de uma carroça Para dar conta De tudo Depois Comprou outra E mais outra Até acabar Proprietário Uma Até acabar Proprietário De uma Companhia De transportes Que empregava Vários espanhóis Recém-chegados Morreu respeitado Pela comunidade Exatamente Como planejou Aos 12 anos Quando saiu Da Espanha Então vocês estão vendo Aí que este Espanhol Nada mais Nada menos Do que o avô Do doutor Drauzio Varela Que é Um doutor Escritor Muito conhecido Certo Que é o relato De um imigrante Que viveu no Brasil Que veio nessa época Ele é um dos muitos Que vieram nessa época Para cá E agora vocês vão fazer As atividades Atividades sobre Do Reino Unido Ao Império Que é somente Página 143 A Independência Que é da 147 A 149 E a Imigração 153 A 155 Certo Então meus amores Vocês viram Eu falava com muito Que vocês no começo Que essa metodologia Das questões Das correções Que vão ser passadas Elas vão mudar Um pouco Para o vídeo Ficar um pouco Mais enxuto Vocês podem estar Pausando o vídeo Conferindo ali As correções Certo Vai ficar muito mais prático Muito mais ágil Para a gente Tá bom Então assim meus amores Até a próxima aula Voltaremos com Mais um conteúdo Certo Para vocês Então meus amores É isso Faça a atividade direitinho Um beijo Seco Seco Tchau 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 Tchau